Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje não é falando sobre o Inter, é falando sobre a seleção brasileira. Mas, para início de conversa, notaram a diferença? A diferença absurda da câmera? Pega o vídeo de segunda-feira, compara com esse daqui. Eu troquei desse celular, troquei o Samsung A11 pelo A15. A diferença da câmera é absurda, eu estou completamente admirada, apaixonada. Cara, que sensacional. Bom, pessoal, entramos na data FIFA, tá? O Inter volta a campo no dia 11, quarta-feira de semana que vem, dia 11? Acho que é. Beira Rio contra o Fortaleza, vice-líder. E aí, o canal vai parar? Claro que não. Até porque vai seguir, vamos seguindo, tendo notícias sobre o Inter, né? Por exemplo, agora, parece que o Inter fechou com o volante ganês, né? Eu não parei para estudar sobre isso, mas parece que só falta anunciar, tá fechado. Mas, não é bate-papo colorado, vamos focar na seleção brasileira. Porque o Dorival anunciou a convocação para as partidas, as eliminatórias entre Brasil e Equador e Brasil e Paraguai. E a numeração oficial também. E tem muitas notícias, três desconvocados. Bah, uma loucura. Só que um carinha que não jogava pela seleção há muito tempo, e eu sou muito fã. Eu adoraria vê-lo novamente na seleção brasileira. E ele voltou. Voltou para usar uma camisa muito boa, inclusive, tá? Camisa de número 11. Pessoal, primeiro, eu preciso verificar o que está acontecendo aqui com o meu mouse não está funcionando. Problemas técnicos. Acontece nas melhores famílias. Ai, ai, gente. Foi só começar a gravar. Voltou. Vai, esse fio deve estar com algum contatinho, então. Vamos verificar aqui, primeiro, a convocação. Está aqui no Instagram, tá? Convocação, então, de seleção brasileira. Para os amistosos, não. Para as partidas eliminatórias. Contra Equador e Paraguai. Goleiros. Alisson, do Liverpool. Bento, do Alassar. Ederson, do Manchester. Manchester City. Vamos por posições. Alisson, Ederson. Os goleiros, todo mundo já sabe, né? Alisson e Ederson. E sempre tem mais um. Os anos atrás eram... Poucos anos atrás, Alisson, Ederson e o Everton. Depois Alisson, Ederson e Rafael. Agora, Alisson, Ederson e Bento. Bento que foi para o Alassar. Sabe quem também foi para o Alassar? O Everley, do Corinthians. Até porque parece que o Mané vai jogar com o Benzema no Alvichat. Eu não sei. Eu não estou por dentro das informações da Arábia Saudita. Mas, enfim. Bento, baita goleiro. Merece chance de titular? Merece. Mas ele não pode querer disputar a vaga, a posição com o Alisson e Ederson. Até porque na seleção brasileira o Alisson não é aquelas grandes coisas. Agora, no Liverpool, não tomou gol ainda na temporada. O cara vira... Eu não sei nem o que ele vira. Na primeira liga, o Alisson é monstro. E o Ederson? Quem deve ser titular para mim? Ederson. Por quê? Ama o Alisson porque é colorado, enfim. Para a seleção brasileira, eu acho que ele ajuda mais. Porque ele tem mais habilidade que a bola nos pés. O Alisson é só aqui. O Ederson é com os pezitos também. Saem muito bem, até pênalti bate. Então, assim, o Ederson é um goleiro completo para mim. É um goleiro completo. É o melhor goleiro da primeira liga. É o melhor goleiro da Europa, tá, para mim. Dependendo, até pode ser o melhor goleiro do mundo, né? Goleiro completo. Na minha opinião, titular nessas duas partidas. Vamos aos defensores. Detalhe que Danilo, ele na Juventus, na Juventus, é zagueiro. Danilo, na Juventus, é zagueiro. Detalhe. Completamente diferente. Zagueiro para o lado esquerdo. E na seleção, ele é lateral direito. Tipo, não tem nada a ver com as calças. Desculpa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim. Agora, eu vou montar o meu quarteto. Quem eu acho que não deveria ter sido convocado aqui? Eu acho que todos, né? Ah, depois eu vou para os cortados. Os que foram desconvocados. Eu acho que todos aqui merecem vaga. Vamos a minha linha de quatro, então? Linha de quatro. Legal. Minha linha de quatro defensores. Melhorou. Bom, goleiro Ederson. Na minha lateral direita, Danilo. Líder. É a voz do time. Experiência. Sobra. Enfim. Danilo. Adoraria ver Marquinhos e Gabriel Magalhães. Porque o Gabriel Magalhães, ele está no nível do Marquinhos e do Militão. Ele está no nível dos dois. Mas eu ainda fico com o Marquinhos e o Ederson Militão. Minha zaga titular. Na lateral esquerda, melhor do Brasil. Guilherme Arana. Sem dúvida. Sou fã do Entel, tá? Joguei uma moto carreira com o Porto, no FIFA. Um baita jogador o Entel. E também, pelo que a gente já pôde ver com ele, com a camisa da seleção. É um baita lateral. Mas eu fico com o Guilherme Arana. Tá bom? Vamos aos meias. Rodrigo, do Real Madrid. Bruno Guimarães, do Neucastle. João Gomes, do Overhapton. Lucas Paquetá, do Este Ram. André, do Fluminense, que não é mais do Fluminense. Ele foi para o Overhapton também, né? E Gerson, do Flamengo. Rodrigo Tandemeia, tá? Porque o Rodrigo, na realidade, ele é o meia armador ali, né? Onde joga o Lucas Paquetá. Vai ser bem difícil. Depende do pensamento do Dorival. Eu não sei como é que ele pensa. Então, eu não vou nem falar. Rodrigo, Bruno Guimarães. Eu não sei se o Dorival vai jogar com dois volantes e um meia. Ou um volante e dois meias. Suponhamos que ele jogue com dois volantes e um meia. Os dois volantes, para mim, é Bruno Guimarães e André. E o meia é o Paquetá. Ah, mas o Rodrigo, na ponta direita, calma. E se ele joga com um volante e dois meias? Aí vai ser meio complicado. Meu volante seria o Bruno Guimarães. Os meus dois meias seriam Lucas Paquetá. Gerson, talvez, que joga bem na posição. Provavelmente, ele vai jogar com dois volantes e um meia. Muito provavelmente. Quase certeza, assim. 99% de certeza. Vamos aos atacantes. Alguém não deveria ter sido convocado? Acho que não. Todo mundo cai aqui. Atacantes aqui. Enderke, do Real Madrid. Savinho, do Manchester City. Vini Júnior, do Real Madrid. Estevão, do Palmeiras. Luiz Henrique, do Botafogo. E Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Enfim. Dois pontas e um centroavante. Vini, Rodrigo. Aí que tá. A disputa. A disputa. Hendrick ou Pedro. Pra mim é Pedro. Pedro é muito mais artilheiro. É ele que vai fazer os gols. Mas não vai mais. Não sei se vocês já estão por dentro, mas agora vamos às desconvocações. Aos cortados. Ian Couto, do Borussia Dortmund. Foi desconvocado. Dorival cortou ele da seleção por lesão. E convocou, para substituí-lo, o melhor lateral direito do Brasil. Ex-Inter. O Willian, atual jogador do Cruzeiro. Ele chega pra ser titular na vaga do Danilo? Aí é uma coisa que a gente tem que debater aqui, mas o Vivian não tem tempo pra isso, tá? É uma coisa, é uma questão que há de ser debatida. Quem mais? Foi cortado. Ah, tá. Savinho. Lesão. Savinho do Manchester City. Foi lesionado. Portanto, o Dorival decidiu convocar com o fim dos tambores Lucas Moura do São Paulo. Ele que eu falei no início do vídeo que a última convocação foi em 2012. Depois nunca mais. E eu sou muito fã do Lucas. Muito. Desde a época do Tottenham. Em 2019, quando eu ganhei o Playstation 3, eu jogava muito com o Tottenham. Porra, era Harry Kane. São Eriksson, Eriksson, Dele Alli e o Lucas Moura. Lucas! Os três gols contra o Ajax. Cara, eu sou muito fã do Lucas Moura. Muito, muito. E ver ele novamente na seleção com uma camisa pesadíssima, que é a camisa da número 11. Agora a gente vai para as limitações. Eu fico muito contente. Muito contente de ver. Outro cortado foi o Pedro. Se machucou no treino. Tá? No treino. No CT do Curitiba. Do Curitiba, não. No CT do Atlético Paranense. Se machucou. A lesão já foi constatada. Foi um rompimento do tendão. Portanto, foi cortado, desconvocado e o Dorival anunciou o substituto. Nessa quarta-feira. João Pedro. Camisa 9, centroavante, titular do Brighton. Da Premier League, primeira divisão. João Pedro, então, é o substituto de Pedro. É o artilheiro do Brighton. Bom centroavante, camisa 9. Claro que entre ele e o Hendrick, agora vai ser o Hendrick, né? Então, Rodrigo, Hendrick e Vini e Júnior. Vamos ao meu time. Ederson. Eu vou dar uma chance para o Willian. Meu time. Quem eu acho que, na minha opinião, deve ser titular. Ederson. William. Éder Militão. Marquinhos. E Arana. Bruno Guimarães. E André? Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Vini, Hendrick e Rodrigo. Vamos às numerações. Analisar. A número 1 está com o Alisson. Na minha opinião, a camisa de número 1 deve ser do goleiro que vai ser titular. Mas o Alisson tem muita identificação, muita moral. vai usar um da seleção sem problema nenhum. Danilo é a camisa de número 2, lateral direito. Usa a número 2, perfeitamente. Militão 3, Marquinhos 4. Minha dupla de zaga, perfeito. Bruno Guimarães, nosso volante, 5. Ele faz a função de um 5. Porque, às vezes, você sabe que o jogador usa uma camisa e faz a função de outra. Por exemplo, o Bruno Tabata. Ele joga com a, sei lá, 17, faz a função de um 8. Tiago Maia usa 29, mas faz a função de um 5. O Fernando também, enfim. O Endel, camisa 6. Vini com a camisa 7, Paquetá com a 8. Hendrick com a 9, então não. O Pedro aqui, na numeração, antes de ser constatada a lesão, ele ficou com a camisa 21. O 9, o Hendrick se mantém com a 9. Rodrigo que se mantém com a 10. Lucas Moura utilizará 11. Cara, eu estou muito feliz pelo Lucas. Sério, na moral. Lucas Moura, camisa 11 da seleção. Bento vai usar 12. William vai usar 13. Magalhães vai usar 14. João Gomes vai usar 15. Arana vai usar 16. O Beraldo vai usar 17. 18 é do André. Gerson vai usar 19. Luiz Henrique do Botafogo vai usar 20. Pedro, né, usaria a 21. Estevam com a 22. E Ederson com a 23. Gente, agora vai ter vídeo sexta-feira. Não, talvez não tenha vídeo sexta. É, já vou dar esse recado, então. Não vai ter vídeo sexta-feira. Digo por quê? Quero fazer um vídeo falando sobre a atuação da seleção contra o Equador. E o jogo é sexta-feira-noite. Então o vídeo provavelmente vai ser lançado sábado às 8 horas da noite. Então fiquem ligados. Sábado, sexta não vai ter vídeo. O vídeo vai ser aí sábado às 8. Fechou? É isso então. Dá-lhe Brasil rumo ao Exa. Tá bom? Eu boto fé, tá? Cara, Estevam, o Zenrique, é... Nem precisa citar o resto. Só que ter o Estevam aqui já faz uma diferença absurda. Time tem. Só falta querer. Vamos ter raça. Vamos honrar essa camisa aqui que tem 5 estrelas e não é à toa. Fechou? Tamo junto. Se inscreve aí. Um beijão a todos. Tchau. Tchau. Tchau.